Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso Técnica em Enfermagem. Estamos trabalhando juntos aqui a disciplina Enfermagem em Clínica Médica. Nesta aula vamos abordar um tema bastante importante, lá no item 10 do seu material, Assistência em Enfermagem em Nefrologia e trabalharemos nesta aula especificamente a síndrome nefrótica, ok? Você vai compreender então, vamos fazer uma breve revisão da anatomia e compreender e relembrar os aspectos da unidade funcional dos rins, que são os néfrons, onde acontece literalmente a filtração glomerular e a produção de urina e reabsorção de nutrientes importantes para o nosso órgão corporal. Vamos lá, como você lembra da anatomia, o ser humano tem naturalmente dois rins, rin direito e rin esquerdo, posicionado lá na porção inferior do abdômen, lateralmente. Os rins direito e esquerdo, eles têm, obviamente, as suprarrenais em cima deles. Eles são conectados por um ureteres que vão dar, obviamente, acesso à bexiga e da bexiga por uma uretra que sairá, literalmente, essa urina. Você lembrou então agora do sistema renal. Nesse sentido também, nós temos os rins em um corte, literalmente, aqui, transversal, para a gente poder visualizar como é que são os rins por dentro. Então, os rins, eles são, literalmente, compostos por uma córtex e por uma medula. A córtex é a parte mais externa e a medula é a parte mais interna dos rins. Nós temos também, nesses processos dos córtex, a gente tem as partes dos cálices, os néfonos vão estar dispostos aqui no córtex e também a parte do cálice, onde vai receber, literalmente, o processo da urina produzida, da filtração glomerular produzida. A partir do cálice, a urina vai cair aqui na pelve renal e da pelve renal vai seguir pelos ureteres, literalmente, lá para a bexiga e, quando, obviamente, atingir um certo nível, enviará uma mensagem aqui para o cérebro, opa, eu estou com vontade de ir ao banheiro. Esse é o sentido natural do processo, literalmente, de produção de urina. E aí, esvaziando, obviamente, a bexiga, o processo de filtração, ele continua 24 horas por dia. Não existe um momento específico de filtração glomerular. É claro que o estímulo de líquidos que estão sendo ingeridos pelo indivíduo e alimentos que estão sendo digeridos, se eles conterem muita água, por exemplo, esse processo cairá lá na corrente sanguínea e, na corrente sanguínea, a partir das artérias, eles levarão esses nutrientes aqui para os rins. Tudo que foi reabsorvido vai cair na corrente sanguínea de volta, ok? Vai cair na veia renal, da veia renal na veia cava e, na veia cava, vai proporcionar essa circulação para outros órgãos também e reaproveitamento de substâncias, ok? Vamos lá. Compreendendo, então, melhor, essa porção do córtex, nós temos aqui as unidades funcionais dos rins, que são os néfrons. Os néfrons, então, eles são compostos por uma cápsula, né? Uma cápsula glomerular. Tem uma irrigação de arteríolas, onde entra a artéria, uma pequeníssima artéria, uma arteríola, literalmente um capilar, dentro dessa cápsula aqui renal. E nesse processo também acontece o processo de filtração. Aqui acontece a filtração, onde o líquido que vai ser produzido urina vai sair aqui para essa porção e também nós temos, dentro desse processo, alguns poros específicos. Então, nós teremos aqui a drenagem de líquidos e substâncias que não fazem mais importância para o corpo e vão ser excretadas para fora do nosso corpo, ok? O que for importante, mesmo que tenha passado por aqui agora, nessa cápsula de Balma, o que vai ser acontecido com o nosso corpo? Nosso corpo vai reaproveitar. Ele, antes de, então, de liberar na urina, ele aproveita ainda dentro do rim, nessa porção aqui maior, que são, literalmente, essas porções aqui dos néfrons. Então, temos aqui o túbulo contorcido proximal, o túbulo contorcido distal e aí nós temos os túbulos coletores que vão coletar a urina. Então, nessas porções, literalmente, isso aqui, nós teremos ainda a reabsorção de alguns nutrientes e também de água, ok? Então, tudo que for importante para o nosso corpo, o rim vai, obviamente, reabsorver. O que não for, vai produzir urina e eliminá-la lá em forma de urina. Então, nós temos aqui, só para a gente visualizar, entra numa artéria aferente, o sangue, com esses metabólitos todos, serão, obviamente, filtrados, cairão aqui no túbulo contorcido proximal e seguirão. Então, se precisar ser reabsorvido, serão reabsorvidos. Se não, serão eliminados. Um exemplo bem claro dessa substância, a glicose. A glicose é um componente, uma substância importantíssima para o nosso corpo, porque todas as células precisam de glicose. Então, os rins, eles terão como prioridade reabsorver a glicose. Porém, imagina agora um diabético com o que tem a diabetes descontrolada, está aí com um nível de glicemia muito alto. O rin não vai reabsorver, ok? E além de um processo patológico que pode acontecer também nos rins, o rin não vai conseguir filtrar e reabsorver esse processo. Então, vai passar direto por esse processo de filtração, ok? E vai cair na urina. Por isso que um dos sintomas, talvez, é lá do diabético, em algumas situações, é ter aí a eliminação de glicose pela urina, ok? Que chama de glicosúria. Vamos lá. Então, de maneira gráfica, para a gente visualizar de maneira animada, você consegue visualizar, então, a entrada de sangue. E existe, então, nessa cápsula, o processo de filtração e a eliminação de metabólitos e água que vão para os próximos túbulos ali dos néfrons. E o que não for, obviamente, reabsorvido já voltará nesse processo dessa arteríola. E, posteriormente, o que for reabsorvido, passará a ser reabsorvido nas próximas porções. Então, professor, o que é a síndrome nefrótica depois dessa breve revisão do sistema renal? A síndrome nefrótica, ela é uma doença glomerular, ok? Primária. E ela é caracterizada pelas seguintes situações. Proteinúria, que significa aumento de nível de proteína na urina. Está passando proteína nesse processo de filtração e está aparecendo na urina. Hipoalbuminemia, então, a produção baixa de albumina. Edema, ou seja, está tendo uma restrição, literalmente, de líquidos. Está acumulando líquidos no corpo, então, está tendo edema em algum lugar do corpo. E também, um aumento na quantidade de lipídios, hiperlipidemia. Então, a síndrome nefrótica é uma doença glomerular que é caracterizada por proteínura, hipoalbuminemia, o edema e hiperlipidemia, ok? Esses processos, então, vão ser caracterizados principalmente em exames laboratoriais. Então, para a gente gravar, hiperlipidemia, proteinúria maciça, lá na urina, hipoalbuminemia e também edema, que são os quatro fatores que caracterizam a síndrome nefrótica. Ela é caracterizada, então, pela perda de proteínas na urina, principalmente a albumina, mas pode aparecer outras proteínas também. E por isso que nós vamos ter hipoalbuminemia, porque vou perder essa proteína e, literalmente, no corpo essa taxa vai estar baixa. Pode ocorrer em adultos, crianças e idosos. Então, pode ocorrer em qualquer fase da vida. Quais são as causas, professor? Glomerulonefrite aguda, que é uma doença que você vai conhecer nas próximas aulas. Diabetes, então, o indivíduo diabético pode desenvolver a síndrome nefrótica. Lupus eritematoso, nos processos metabólicos também, e também outros tipos de processos hormonais podem desenvolver e contribuir para a síndrome nefrótica. Mieloma múltiplo e também a trobose da veia renal, que pode acontecer. E, nesse sentido, pode acontecer também a síndrome nefrótica. O que a pessoa sente, professor, de sinal e sintoma quando ela apresenta a síndrome nefrótica? Edema é o principal fator, ok? Pode acontecer esse edema com formação de cacifo. O que é o cacifo? É quando eu tenho um edema muito grande, eu aperto com a palma digital de um dedo e fica um buraquinho, literalmente, ali. Não tem um retorno da massa muscular ou daquele local do edema. Então, eu tenho uma coleção muito grande de líquidos naquela região. Isso acontece geralmente em várias partes do corpo, principalmente tornozelos, pés, e pode acontecer também na região sacral. Onde pode acontecer esse edema aqui no caso da síndrome nefrótica? Edema periorbital, então em volta dos olhos, sacral, na região sacral. Então, tornozelos nas mãos, ok? E ainda podem acontecer outros sintomas, como indisposição, cefaleia, irritabilidade e fadiga muscular. O que pode acontecer de complicações, professor? Professor, infecção, por conta dessa falha do funcionamento dos rins, tromboembolia, por um processo literalmente de formação de coágulos, embolia pulmonar, porque esses coágulos podem literalmente parar e obstruir algumas artérias numa parte pulmonar e desenvolver a embolia pulmonar, e também insuficiência renal aguda, que pode desenvolver. Bem, então a síndrome nefrótica, ela pode desenvolver insuficiência renal aguda e a aterosclerose acelerada, então acelerar esse processo da aterosclerose. Bem, nós vimos então nessa aula o item 10 do seu material, e falamos especificamente sobre a síndrome nefrótica, que é uma síndrome importante, que contribui para o desenvolvimento de complicações importantes que não devemos literalmente proporcionar para o aparecimento. É importante você compreender esses aspectos, fizemos uma breve revisão do sistema renal, que vai contribuir para o processo das próximas aulas. Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.